Fala pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos entrar de vez na unidade 4. Na aula passada eu havia comentado com vocês um pouco da história da produção de soros, de vacinas, citei alguns nomes importantes e falei ali as diferenças básicas entre uma vacina e um soro. Então hoje vamos entrar nesse cenário da imunização para entender melhor como que ocorre, como que funciona tudo isso, beleza? Então vamos lá. Tipos de imunização, como eu tinha citado para vocês na aula passada, né? Então além de nossa própria imunidade, soros e vacinas são aliados na defesa do organismo, onde podemos classificá-los quanto ao modo de ação de cada um, quanto à imunização passiva e imunização ativa. Não sei se vocês lembram quem é quem aí, né? Vamos ver então. O soro possui anticorpos prontos para promover a defesa contra agentes infecciosos, né? Que vão causar infecções como bactérias e vírus, e substâncias tóxicas produzidas por animais peçonhentos. Ou seja, animais como, por exemplo, aranhas, escorpiões, cobras, né? Que são animais que produzem venenos, né? Mas tem outros animais também, como, por exemplo, abelhas que produzem venenos e que levam a processos alérgicos bem graves em algumas pessoas. Então, no caso do soro, ele é essa imunização passiva, né? Porque já vem, desculpa, com os anticorpos prontos, beleza? Legal, então ele vem para corrigir, fazer uma correção ali em algum problema do nosso organismo. Já as vacinas atuam de forma a estimular a produção de anticorpos no organismo. E aí, por isso, ela é classificada como uma forma de imunização ativa. Ou seja, você vai receber aquele preparado ali, vai ser injetado no seu corpo, né? Por via de gotinhas. E aí, esse tipo de substância estimula o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra aquele antígeno que está presente na vacina. Certo, pessoas? E aí, no caso dos soros, a gente vai tomar, né? Por meio da administração diretamente nas veias, como essa pessoa bem feliz aí tomando soro. E no caso das vacinas, a gente tem duas formas, né? Seja por gotinhas, como eu tinha comentado, ou pela injeção, que é bem característico, né? Bem tradicional. Imagino que todos vocês já tenham tomado vacina alguma vez na vida. Certo? Bom, apesar do soro combater antígenos, não há imunização para quem o recebe, como é o caso da vacina. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos algum tipo de antígeno, como eu citei aqui, agentes infecciosos, ou então substâncias tóxicas, como venenos, né? E aí o soro, ele vem para corrigir. Então, ele vai combater esse tipo de antígeno. Mas ele não vai promover a imunidade do corpo contra esse tipo de coisa. Certo? Então, por isso que eu disse, é corretivo. Agora, a vacina já é o caso contrário. Ela vai produzir imunidade. Quer dizer, ela vai estimular a produção da imunidade. Beleza? E aí, no caso de soros e de vacinas, ambos são utilizados para combater antígenos específicos. Então, não sei se vocês lembram o que eu citei na aula passada, mas a descoberta daqueles pesquisadores franceses lá há séculos atrás, onde eles desenvolveram o primeiro soro, era um soro que eles pensavam que seria universal. Era um soro que resolveria o problema do combate a diversos tipos de antígenos. Mas era um soro específico. E aí foi aqui no Brasil, com o Vital Brasil, que se percebeu, então, de que, na verdade, existiam diversos tipos de antígenos que teriam que ser combatidos com específicos soros. Certo? Então, nesse caso, tanto os soros quanto as vacinas, eles são para uma ação específica para o nosso organismo. Então, para um tipo de antígeno específico. Beleza? E aí, mesmo no caso de uma vacina promover a imunidade, aquilo que o soro não faz, há necessidade de reposição após determinado período. Então, existem vários tipos de vacina, como, por exemplo, da gripe, que a gente precisa tomar ali anualmente. Anualmente tem uma campanha de vacinação da gripe. Aí tem aquela outra vacina, que é a antitetânica, a vacina para o tétano, que a gente toma ali a cada 10 anos, algumas pessoas tomam a cada 15 anos e tal. E outras vacinas também, que tem aí um determinado intervalo de tempo mais curto ou mais longo. Beleza, gente? Bom, e aí eu trago uma pergunta. Como é preparado um soro? Alguém tem ideia? Então, ele é preparado basicamente da seguinte forma. A gente vai selecionar o veneno do animal que a gente quer produzir um tipo de soro, um tipo de anticorpo, no caso de uma cobra, como está mostrado aí nessa imagem. Aí esse veneno vai ser inoculado em um animal bastante forte, resistente, com um ótimo sistema imunológico, que no caso são os cavalos. Na maioria dos casos, soros são obtidos por meio de anticorpos de cavalos. E aí, o que vai acontecer? São produzidos anticorpos no cavalo para o veneno de uma determinada cobra ou de algum outro animal, até mesmo de um vírus, por exemplo. E aí, esses anticorpos, eles são selecionados do sangue desse cavalo. Então, os cientistas extraem ali algumas amostras de sangue, aonde serão separados os elementos sanguíneos, glóbulos vermelhos, do plasma, certo? Plasma que é a porção líquida do sangue, aonde fica presente os anticorpos, as proteínas de defesa. Legal. E aí, esses anticorpos selecionados do plasma, eles são enviados para o laboratório, aonde os pesquisadores vão fazer alguns testes ali para saber se esses anticorpos, eles têm realmente uma eficácia de combater aquele determinado antígeno. E aí, se tudo der certo, a gente tem, então, um soro produzido. Então, é uma solução com os anticorpos produzidos por um outro animal que nós vamos administrar aí em alguns casos específicos, certo? E aí, no caso, como é preparada uma vacina? Existem algumas formas de preparo de vacina, eu já tinha até explicado para vocês lá atrás, naquela aula sobre vacinas e testes para a COVID, né? Mas os caminhos são basicamente da seguinte forma. A gente vai ter ali um vírus que ele vai ser enfraquecido, né? Ou uma bactéria também. Ou então, esse vírus, ele é morto para ser colocado lá em uma solução, né? Naquele composto que é a vacina. Ou ainda, esse vírus ou essa bactéria pode ser fragmentado em várias partes, em vários pedacinhos. E aí, coloca-se lá numa solução. E aí, essa solução, ela vai passar por uma série de testes, né? E aí, no outro caso, uma outra forma de se produzir vacina é um caminho um pouco mais complexo, né? Que é por meio do material genético desse agente causador de doença. Então, você tem lá a informação genética do agente causador, que é inserido em uma molécula de DNA. Aí, essa molécula de DNA, ela é copiada para uma molécula de RNA, que é um outro tipo de material genético, tá? Que produz proteínas. E aí, essa informação do RNA, é colocada em um tipo de vírus, que não é um tipo de vírus que nos faz mal, né? Para que o nosso corpo reconheça aquele vírus que está presente na vacina. E aí, quando ele reconhecer aquele tipo de vírus, ele vai identificar aquele material genético daquele verdadeiro vírus que eu quero combater. Então, por exemplo, existem aí, dentre essas vacinas que estão sendo produzidas para a COVID-19, que foi feita por esse caminho 2, né? Onde você seleciona ali o material genético do novo coronavírus, aplica ele num outro tipo de vírus que é menos letal, que é menos fatal para nós, e aí, coloca-se esse tipo de vírus com o material genético do novo coronavírus lá nesse composto, nessa vacina, administra-se essa vacina em uma pessoa, e aí, os glóbulos brancos, o sistema imunológico vai reconhecer esse tipo de vírus e, ao mesmo tempo, reconhecer aquele material genético que está presente nele. E aí, então, a gente vai ter um processo de produção de anticorpos para aquele determinado tipo de material genético, e aí, caso a gente venha entrar em contato com o novo coronavírus, a gente já tem ali uma defesa produzida para esse cara, certo? E aí, essas fases de teste, elas são tanto fases pré-clínicas, onde tem alguns testes ali realizados com animais, né? E aí, depois, uma fase de testes clínica, onde são utilizadas as pessoas voluntárias e aí é feito em alguns grupos, né? Cada vez com um número maior de pessoas para a gente fazer um teste e aí avaliar se, de fato, as pessoas produzem anticorpos, se as pessoas não têm nenhum tipo de efeito colateral, alergia e tal, e aí, por fim, para ver se a pessoa, ela fica realmente protegida, né? Então, é por isso que a gente está nesse meio de vários testes aí entre essas vacinas que estão para sair para o novo coronavírus, porque é obrigatório fazer esses testes, porque uma vacina, ela pode causar efeitos muito negativos em alguma pessoa e até mesmo levar à morte, né? E aí não é isso que a gente quer. Beleza. Então, ao entrar em contato com o antígeno, nosso sistema imunológico é estimulado a produzir anticorpos, o que promove uma resposta imune primária e o desenvolvimento da memória imunitária. Ou seja, os nossos glóbulos brancos, eles vão reconhecer ali, produzir anticorpos em um primeiro momento e vão ter ali gravado, né? Terão memorizado aquele tipo de antígeno. E aí, ao entrar em contato novamente com o antígeno, o organismo produz uma resposta imune secundária mais rápida e eficiente. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, que é bem parecido com o que tem na apostila de vocês. Então, aqui nós temos a taxa de produção de anticorpos, né? E aí, nesse tempo zero aqui, quando ocorre a primeira injeção do antígeno, no caso da vacina, leva-se ali alguns dias para que os nossos glóbulos brancos produzam aí anticorpos, né? Em resposta a esse determinado tipo de antígeno. Aí, produziu, combateu, legal. Depois de um determinado período, ao longo do tempo, esse número de anticorpos diminui. E aí, em alguns casos, tem algumas vacinas que precisam de uma segunda dose, né? E aí, vai ocorrer o quê? Um segundo contato com esse tipo de antígeno e uma segunda resposta, né? Que essa, sim, vai ser uma resposta mais eficiente e mais rápida até para esse antígeno que entrou em contato. Quando não se trata do caso de uma vacina que precisa de uma segunda dose, esse segundo contato, né? Que vai produzir uma resposta imune secundária vai ser com o próprio vírus ou a própria bactéria ali que a gente quer combater tomando essa vacina. Certo, gente? Beleza. E aí, para a gente fechar, vamos falar aqui de alguns institutos muito importantes para o nosso país, né? Que é bem representado na área da imunologia. que nós temos aqui o Instituto Vital Brasil, como eu já tinha comentado com vocês na aula passada, né? Por todo o histórico do Vital Brasil, que é esse cara que está representado aqui na frente do Instituto, né? Nós temos o Instituto Butantan, que hoje é o principal instituto em termos de produção de soros e de vacinas, inclusive, está na linha de frente aí, fazendo uma parceria com a empresa chinesa Sinovac para produzir a vacina para a Covid-19 e atualmente é o tipo de vacina mais promissora que temos, né? Tudo indica aí que a partir de janeiro começa a vacinação dos profissionais da saúde. Vamos torcer para que tudo dê certo nessa fase de teste. E nós temos também a Fundação Oswaldo Cruz, conhecida como Fio Cruz. Então, esses três institutos aqui são, digamos assim, os principais, os mais conhecidos, né? Mas tem vários outros, como, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, o Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Emílio Ribas, né? São vários institutos, são vários órgãos de saúde, de pesquisa e de ciência que são muito bem desenvolvidos, estruturados com profissionais excelentes, né? E aí, no caso, como eu tinha dado esse enfoque aqui para o Instituto Butantan, que hoje detém aí cerca de 80% da produção de soros, eu trago aqui um quadro que eu extraí do livro digital que tem no livro de vocês na página 349, mostrando, então, os vários tipos de soros que são produzidos, né? Dentre os vários tipos, né? Porque são muito mais do que esse. Então, nós temos aqui um tipo de soro antibotrópico que é para a serpente jararaca. Por que botrópico? porque o nome da espécie dessa cobra é Botrops jararaca, então, por isso que tem lá esse nome. Então, é um soro específico para o veneno da jararaca. Nós temos o soro anticrotálico, que é para acidentes com cobras, serpentes, surucucu, ou então, até mesmo, cascavel, certo? O soro antielapídico, que é para acidentes com cobras coral, o soro anti-aracnídico, acidentes com aranha, armadeira, aranha marrom, que são as duas principais aranhas que causam grandes problemas de saúde pública aqui no nosso país e até escorpiões, né? Aí tem o próprio soro antiescorpiônico, para os dois tipos mais perigosos de escorpião que nós temos aqui, o titius baiencis e o titius serrulatus, né? Escorpião amarelo, escorpião marrom. Temos aqui o soro antitetânico, que aí já é para a bactéria que causa tétano, soro antirrábico, aquele que são aplicados nos gatos e nos cachorros também, né? Para combater o vírus da raiva, soro antidiftérico para a bactéria da difteria, o antibotulínico, né? Para a bactéria que causa botulismo, assim como tem um outro tipo de soro que é o antitimocitário, que ele reduz as possibilidades de rejeição de órgãos transplantados. Então, olha que interessante, né? Quantas funções existem para esse soro, certo? Então, gente, por hoje é só. Eu vou parando por aqui para essa aula não ficar muito, muito, muito longa, tá? E aí, a partir da aula que vem, nós vamos trabalhar aqui sobre as campanhas de vacinação, quais são as principais vacinas que essas campanhas administram, que essas campanhas trabalham e um pouco mais desse cenário da vacinação, da importância e eu vou também citar um pouco do movimento anti-vacina, que é um movimento bem complexo e que a gente tem que falar sobre isso para que não caiamos nessa ladainha. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tenham todos uma ótima semana. Se cuidem e até a nossa próxima aula. É nóis! Tchau!